Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. A gente vai aproveitar que a gente viu aí nas aulas anteriores os elementos principais, principalmente os elementos lineares da circunferência e angulares, e vamos continuar ainda falando sobre circunferência. A circunferência não é nenhuma novidade para a gente, a gente já tinha aparecido antes, mesmo da aula sobre circunferência, já tinha aparecido circunferência, principalmente quando a gente falou que o ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo, dos lados de um triângulo, vai dar um ponto chamado circuncentro, que é o centro do círculo que passa pelos três vértices do triângulo. E aí uma pergunta natural seria, será que existe circuncentro para outros polígonos também? Ou seja, será que eu consigo, sempre consigo uma circunferência que passa por todos os vértices do polígono que eu estou estudando? E ao invés de fazer um tratamento geral para polígono qualquer, eu vou fazer como a gente fez quando estava passando dos triângulos, aí a gente passou primeiro para o quadrado e depois falar de polígono geral. Ou seja, eu vou tentar encontrar as condições para eu ter um círculo, uma circunferência que passa por todos os vértices, agora de um quadrilátero. Mas isso daí ainda é meio vago, porque para o triângulo a gente mostrou que existe, mostrou que existe, sempre existe uma circunferência que passa pelos três vértices. Será que isso acontece também para o quadrilátero? E a resposta infelizmente é não, infelizmente ou felizmente, não sei, mas de qualquer jeito, a verdade é que existem quadriláteros que são inscritíveis, e o que significa ser inscritível? Significa que existe uma circunferência que passa pelos quatro vértices do quadrilátero. Nesse caso eu digo aí que o quadrilátero cabe dentro de uma circunferência. Existe uma circunferência que passa, tá? E existem quadriláteros que não são inscritíveis, ou seja, existem quadriláteros que não têm essa característica, não existe nenhum círculo, nenhuma circunferência que passa pelos quatro vértices do quadrilátero. E aí nesse caso eu vou dizer que o quadrilátero não cabe dentro de uma circunferência. Tá legal? Bom, primeiro, assim, que existe quadrilátero inscritível é fácil, porque basta eu pegar um círculo qualquer e pegar quatro pontos dessa circunferência, ordenar do jeito que eu quero, aqui no caso eu fiz A é o primeiro, B é o segundo, C é o terceiro, D é o quarto, ligar e eu monto um quadrilátero que tem os quatro vértices sobre a circunferência, portanto é um quadrilátero inscritível. Então, existem quadriláteros que são inscritíveis, certo? Mas também existem quadriláteros que não são inscritíveis, tá? E para isso eu vou ter que lembrar aí, quando a gente falou do triângulo, a gente mostrou lá que era possível a gente encontrar o centro do círculo que passava pelos três vértices do triângulo. O que eu quero ressaltar desse círculo? Quero ressaltar que ele é único, que, assim, não existe outro círculo que passe pelos vértices do mesmo triângulo, tá? Isso porque a mediatriz do segmento é única, a perpendicular que passa pelo ponto médio do segmento é única. E isso vai fazer com que aquele centro seja único, a distância até cada um dos vértices vai ser única e, portanto, tendo o mesmo centro e a mesma distância tem o mesmo círculo, certo? Bom, então, aqui eu peguei um triângulo e esse triângulo, o encontro das mediatrizes dele vai me dar um ponto, esse ponto vai estar à mesma distância de A, de B e de C e, portanto, eu consigo um círculo que passa pelos três, a circunferência que passa pelos três vértices desse triângulo. Aí, agora, o que eu vou fazer é bem simples, eu vou pegar um ponto que não está sobre essa circunferência, se chamar de ponto D, tá? E esse quadrilátero, A, B, C vai ser esse daqui, um torto, mas está bom, e D vai ser esse outro aqui. E aí, agora, o que eu estou afirmando é o seguinte, essa circunferência, com certeza, não passa pelos quatro vértices do triângulo, porque eu peguei o ponto D fora. E aí, o que eu estou afirmando é que nenhuma circunferência passa pelos quatro pontos, quatro vértices do quadrilátero, tá? E é fácil eu afirmar isso pelo seguinte, porque se eu tivesse uma outra circunferência, que não fosse essa daqui, que passasse pelos quatro vértices do quadrilátero, em particular, essa circunferência teria que passar pelos três vértices desse triângulo que eu comecei o desenho. E eu comecei já falando que a circunferência que passa pelos três vértices do triângulo é única. Então, não pode existir uma outra que contenha esses três pontos. E como não tem nenhuma outra, então não pode ter uma que contenha os quatro. Aí eu já garanti que esse quadrilátero não é inscritível. Então, aqui, a nossa afirmação está garantida. Existem quadriláteros que são inscritíveis, esse daqui, e existem quadriláteros que não são inscritíveis, que foi esse outro que a gente desenhou aqui. E o que a gente vai tentar agora é, assim, dado um quadrilátero, será que eu consigo decidir se existe um círculo que passa pelos quatro vértices desse quadrilátero? Ou será que eu consigo garantir que não existe esse círculo? Na verdade, eu preciso dessas duas coisas. Dado um quadrilátero, eu quero saber se existe um círculo que passa pelos quatro vértices, ou se não existe o círculo que passa pelos quatro vértices, certo? E como que a gente vai fazer isso? Eu vou aproveitar essa figura que a gente já tem aqui, e vou usar um elemento que a gente viu na última aula mesmo, que foram os ângulos inscritos. Por quê? Quando eu coloquei aqui o quadrilátero, eu vou pegar, por exemplo, o B. Aqui, esse ângulo B, que é um ângulo interno do quadrilátero, se você lembrar do conceito aí de ângulo inscrito, o ângulo B é um ângulo inscrito na circunferência. E o que a gente viu sobre o ângulo inscrito? O ângulo inscrito é metade do arco que ele enxerga. Eu vou apagar essa figura que não vai interessar para a gente, para poder escrever essas coisas aqui. Vamos lá. Bom, para começar, eu tenho que o ângulo B vai ser metade desse arco aqui. Vou pintar ele de laranja. O ângulo B vai ser metade desse arco. Por quê? Porque ele é um ângulo inscrito na circunferência, e o ângulo é metade do arco. E agora eu vou pensar num outro arco, ao invés de eu partir direto para outro círculo inscrito, eu vou pensar no arco e vou ver qual é o ângulo inscrito que me interessa. Eu tenho aqui esse arco, e esse outro arco é o que completa a volta toda da circunferência, uma volta completa da circunferência. Agora eu pintei a circunferência inteira, uma parte de laranja e uma parte de roxo. E como eu pintei a circunferência inteira, a soma desses dois arcos aqui em graus vai ser 360. Tá certo? Mas quem é o ângulo que olha para esse arco? O ângulo inscrito que olha para esse arco? É o D. Esse ângulo aqui é o que subtende o arco, ou o que olha para o arco. Tá? E aí, olha que interessante aí. Se eu juntar o arco laranja com o arco roxo, eu tenho uma volta completa. Só que o ângulo B tem medida metade do arco que eu vou chamar de ADC. Esse arco aqui. A notação que a gente viu quando apresentei os elementos da circunferência seria o arco AC. Só que o arco AC tem por aqui e por aqui, que são exatamente os dois que me interessam. Então, para distinguir o do outro, eu disse aqui um ponto que está entre o A e o C na direção que me interessa. Então, ADC é esse arco todo aqui. Certo? E o que vai acontecer com o D? D vai ser metade desse arco, que vai ser o arco ABC. Esses dois ângulos aqui são interessantes porque eu posso me referir um em relação ao outro. A relação que eles têm é que um está oposto ao outro. Então, eu tenho aqui o ângulo B e o ângulo D, que são ângulos opostos de um mesmo quadrilátero. E se eu somar o ângulo B com o ângulo interno D, isso vai dar... Bom, somar os ângulos é o mesmo que somar, então, metade dos arcos. Vai ser metade de ABC com ADC. Certo? Aqui eu troquei, né? O B é esse e o D é esse, né? Só que a soma desses dois arcos é uma volta completa. A volta completa é a medida de uma volta... A medida em graus de uma volta completa é 360. Então, o B mais o D é igual a 360 graus, que é a soma desses dois arcos, por 2. E isso é igual a 180. Tá bom? E aí, agora, fica meio claro, né? Porque somando esses dois aqui dá 180. Tá? A soma dos ângulos internos do quadrilátero todo vai ser 360. Então, a soma desses outros dois aqui também vai ser 180. Eu podia usar o argumento igualzinho para mostrar isso. Tá certo? E aí, agora, pensa bem. Imagina que eu tenho aqui dois quadriláteros. Mas eu vou desenhar aqui um quadrilátero. Esse daqui, digamos que vale 60 graus. Esse daqui vale 110 graus. Esse quadrilátero... Será que existe um círculo que envolve esse quadrilátero? Que passa pelos quatro vértices desse quadrilátero? Tá? E se você parar para pensar aí dois minutinhos, tá? Você vai ver que a resposta é não. Tá? A resposta é... Não pode existir um círculo que passe pelos quatro vértices desse quadrilátero. Tá? Por quê? Se existisse um círculo aqui que passasse pelos quatro vértices do quadrilátero, eu estaria nessa situação aqui. E, para essa situação acontecer, a soma dos ângulos opostos tinha que dar 180. Tá? Então, eu já... Com o pouco que a gente viu aqui, eu já consigo garantir que esse quadrilátero não tem um círculo que passa pelos seus quatro vértices. Meu problema agora está no seguinte. E se eu tivesse o quadrilátero desse jeito? Esse daqui mede 50. E esse daqui mede 130. Tá? Agora, olha só. A soma dos ângulos opostos aqui dá 180. Será que eu posso garantir que existe um círculo que passa... Uma circunferência que passa pelos quatro vértices? E, infelizmente, ainda não, né? O que eu posso garantir é que, se existir, a soma tem que ser 180. A soma dos ângulos opostos tem que ser 180. Mas eu ainda não consegui garantir... Pelo menos do que a gente viu até agora, eu não consigo garantir que isso daqui é condição para que o quadrilátero seja inscritível. Ou seja, para que exista o círculo que passa pelos quatro vértices. E agora é nisso que a gente vai trabalhar. Essas figuras aqui a gente não vai precisar delas. Eu vou, na verdade, enunciar cada uma das coisas que a gente quer que aconteça, o que a gente quer mostrar que vai acontecer, para a gente poder entender melhor essa parte da matéria. Então, olha só. O que eu mostrei aqui? Então, organizando aqui o nosso pensamento onde a gente quer chegar, a primeira coisa que a gente mostrou ali foi o seguinte. Que se ABCD é um quadrilátero inscritível, então as somas dos ângulos opostos são iguais. E aí, assim, cada soma vai valer 180. Porque a soma desses dois é 180, a soma dos outros dois é 180 para a soma toda é 360, que é a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero. Mas isso daqui já me permite muita coisa. Foi o que me permitiu garantir que aquele quadrilátero que eu coloquei no exemplo, que tinha aqui dois ângulos opostos, um de 60 graus e o outro de 110, não podia ser um quadrilátero inscritível. Porque uma outra maneira de falar essa frase aqui é a seguinte. Se as somas dos ângulos opostos não forem iguais, o quadrilátero não pode ser inscritível. Está certo? Mas isso ainda não acabou com o meu problema, porque não me permitiu garantir ou decidir se o quadrilátero que tinha a soma dos ângulos opostos iguais, no caso, iguais a 180, era ou não inscritível. Então, agora é nisso que a gente vai trabalhar. Eu vou enunciar para a gente poder partir para cima dele. Então, a outra parte do teorema que a gente quer enunciar é a seguinte. Se a soma dos ângulos opostos de um quadrilátero ABCD são iguais, então esse quadrilátero é inscritível. Eu quero chegar até essa conclusão. Mas isso eu ainda não provei. Só provei a primeira parte. Se você olhar bem, é como se eu tivesse uma condição para que a outra aconteça. E essa daqui também é a condição para que a de cá aconteça. Seria mais ou menos isso. Só que aqui eu separei. Eu separei nessa parte e nessa parte. Certo? Eu separei o meu teorema em duas partes. Mas, na verdade, o que vale é que uma coisa só acontece se a outra também acontecer. Tá bom? Beleza. Então, vamos ver que realmente essa segunda parte do meu teorema é verdadeira também. Eu quero mostrar que se a soma dos ângulos opostos de um quadrilátero são iguais, então esse quadrilátero é inscritível. Eu vou supor que eu tenho aqui um quadrilátero. Deixa eu botar ele um pouco mais para cima. Eu tenho aqui o quadrilátero. E ele está desse jeito. Ou seja, o meu quadrilátero não é inscritível. Tá? O meu quadrilátero não é inscritível, eu vou pegar qualquer um desses cortes aqui. Eu supus aqui que o D estivesse fora, eu também poderia fazer para o B dentro da circunferência. Pode fazer depois essa segunda parte ali. Mas, vamos tomar um ponto E aqui. Esse ponto E, que é a interseção do lado CD com o círculo que passa pelos três vértices aqui do quadrilátero. Esse sempre existe, eu consigo encontrar por causa da unicidade das mediatrizes ali. Olha só, pegando esse ponto E, se eu ligar daqui para cá, o que a gente já viu é que a soma do ângulo B com o ângulo E tem que ser igual a 180. Porque A, B, C, E é um quadrilátero inscritível. Os quatro vértices deles estão sobre a circunferência. Então, B mais E tem que ser igual a 180. Só que, pelo que está dizendo aqui no enunciado do meu teorema, B mais D também era 180. E aí, o que acontece é que eu não posso ter dois suplementos para o mesmo ângulo. O suplemento seria o quanto falta para chegar a 180. O suplemento de B é D. O suplemento de B também é E. Ora, então, esses dois ângulos têm que ser iguais. E isso é um absurdo. É um absurdo porque contradiz o teorema do ângulo externo. O teorema do ângulo externo me diz que o ângulo externo de qualquer triângulo, aí você pode olhar para esse triângulo aqui, o ângulo externo de qualquer triângulo é maior do que os internos não adjacentes. No caso, a gente até mostrou que ele vai ser igual à soma dos internos não adjacentes. Ou seja, ele vai ser igual a esse mais esse. Esse ângulo E é externo desse ângulo. No triângulo A é D. E, portanto, ele tem que ser maior do que o ângulo interno D do triângulo e o ângulo interno A do triângulo. Ele, na verdade, vai ser igual à soma desses dois. Ele já mostrou isso. Então, ou esse ângulo aqui é zero, ou então essa coisa não pode acontecer. E é exatamente o que a gente tem. Então, supor que o ponto D não está sobre a circunferência, ou melhor, nesse caso aqui, supor que ele está fora da circunferência, dá errado. É muito fácil, o argumento é quase idêntico, quando a gente supõe que ele está no interior da circunferência. Nesse caso, basta eu prolongar esse daqui, prolongar esse daqui, ligar até aqui. Agora o ponto E seria esse. A, D, B, C. O argumento é o mesmo, só que agora quem é o ângulo externo é o D. A suposição do enunciado aqui era que a soma desses dois dava 180, e eu mostrei que a soma desses dois aqui também dá 180. Ou seja, esses dois teriam que ser iguais. E aí a mesma contradição que a gente tinha chegado anteriormente. Tá legal? Então, juntando aí essas duas coisas que a gente... Eu não vou nem anunciar o teorema com ida e volta, o teorema sem somente ser, porque não tem necessidade. Mas juntando essas duas coisas que a gente mostrou, a gente consegue agora decidir se um quadrilátero é ou não inscritível, sabendo a soma dos seus ângulos opostos. E isso daí vai ser muito útil mesmo na hora de resolver vários exercícios interessantes e difíceis mesmo, que aparecem em competições e em provas normais. Tá bom?